Eu falei no jornal? Não, eu falei na gravação da TV Brasilia, 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 da TV Brasilia. Eu não me lembro que eu não era conhecimento. Eu estava bonitão na chamada da oficina de hoje no jornal, falei opa! O Márcio viu que a gente foi conhecida? Ah, mas sim, a sua permissão, porque era pro Dioniso estar lá, mas ele atrasou, mas eu não chato. Não, mas eu queria que eles falassem. É, é porque o médico foi chamado para uma entrevista. Eu saí de lá porque essa era coisa pequena. O médico que atrasava, ele ia ser um estúdio. Aí quando eu saí do chão, o dinheiro era para ele falar. Aí eu usei o nome dela. É, é, é. É. O de onde? 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 Muito bem, parabéns a todos! Tá funcionando? . .